Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje vai ser só narrando por cima, né? Porque em processo de mudança a gente fica um pouquinho sem tempo, quer dizer, bastante sem tempo. E eu comecei mostrando aí que eu comprei esses sacos de lixo de 100 litros e esses sacos brancos. E esses sacos de embalar farinha, milho, essas sacas de 60 kg. Pra mim, embalar esses brancos eu optei pra colocar as coisas mais pesadas, tipo as redes. Eu dobrei elas melhorzinhas pra poder tomar menos espaço dentro do saco. Como vocês estão vendo aí, minha mãe veio pra me ajudar com o processo de mudança que logo, logo eu estarei mudando de cidade. Pra quem não sabe, moro atualmente na cidade de Pedra Branca. É, mais precisamente no distrito de Pedra Branca, chamado Mineralândia e vou voltar pra minha terrinha, chamado Independência. E aí, gente, eu estou desocupando o guarda-roupa. Vocês estão vendo que é um guarda-roupa bem grande. Esse daí é o meu guarda-roupa que tá com todas as minhas coisas. Que, na verdade, era o guarda-roupa de casal, né? Mas agora é meu, só meu. E aí eu tô desocupando porque eu vou desmontar já já ainda nesse vídeo, tá bom? Então fica até o final pra vocês verem eu desmontando um guarda-roupa pela primeira vez. Isso mesmo, gente. Sou eu que vou desmontar meu guarda-roupa. E eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Se gostarem, não esquece de deixar o like, assistir os anúncios até o final pra me ajudar, tá bom? Com o engajamento, monetização e tudo mais. Agradeço demais porque, vocês sabem, a mamis aqui tá precisada. Então, valorizem também, né? O esforço porque nesse vídeo eu tive um... Como é que diz? Uma dificuldade de memória, de armazenamento. É tanto que vocês vão ver que eu filmei no celular que a Laila Sofia usa. Porque meu celular está sem memória e eu estou sem tempo pra fazer uma limpeza nele e apagar algumas coisas. E aí, gente, eu já passei pra guardar as roupas. Primeiro eu tô colocando as minhas roupas de academia embaixo. Porque as que eu tava mais sem usar, mas depois eu fui me ligar que... Assim que chegar a independência, eu já quero voltar a treinar e minhas roupas de academia vão estar lá embaixo desse saco. O primeiro saco foi só com rede, lençol, panos de cama. Esse segundo saco aí tá sendo com minhas roupas. E eu tô colocando... Na minha cabeça eu tinha feito uma ordem boa, mas depois eu percebi que fiz besteira e coloquei minhas roupas de academia lá embaixo. Né? Mas vai dar tudo certo, né? Se Deus quiser. O importante é embalar pra poder colocar dentro do caminhão. E eu vou filmar tudo pra vocês no processo de mudança. Se eu conseguir fazer a limpeza no meu celular pra ter memória e gravar mais vídeo pra vocês, tá bom? E a mãe aí, todo tempo, me ajudando tanto a embalar, como vocês vão ver nos próximos takes. Ela me ajudando a desmontar o guarda-roupa também. E aí eu já passei pra parte do meio, que é tirar todas essas miudezas aí de perfumaria dentro do guarda-roupa. Eu confesso pra vocês que essa parte foi a mais chata que eu achei, de ter que tirar tudo de dentro do guarda-roupa pra colocar em saco ou em caixa. E aí, gente, eu já estou começando o processo de desmontar o guarda-roupa. Eu peguei as ferramentas emprestadas com o pai das meninas. Ferramentas essas que eu também ajudei pra pagar, né? Mas eu fiquei com eles e eu pedi emprestada porque, no momento, não tô podendo comprar as minhas. Mas minha vontade é de começar a comprar minhas ferramentas pra, quando eu precisar, tipo, fazer algum serviço, né? Não tá esperando pela boa vontade de ninguém ou a disponibilidade. E fazer assim como eu tô fazendo hoje, desmontando o meu guarda-roupa por falta de recursos e também falta de quem faça pra mim, né? E aí, eu já tirei as portas. Como vocês viram, as portas foram as mais fáceis de tirar. O pior que eu achei foi tirar esse fundo aí, que eu não filmei pra vocês porque ele fazia bastante barulho. Mas eu tirei a parte de trás. Eu chamo de fundo porque, enfim, é o jeito que eu conheço. Eu tirei a parte de trás, esses forrozinhos, e os preguinhos ficam um bocado encaixados ainda nessas madeirinhas. Aí, eu fui tirando. Como eu não tinha martelo pra retirar com aquela outra partezinha de tirar a prega do martelo, eu fui tirando com alicate mesmo, do jeito que vocês tão vendo aí. Como eu não tinha escada e também não queria pegar emprestado, porque seria mais um trabalho ter que buscar escada, depois devolver, eu me virei com o que eu tinha aqui em casa. Peguei esse rack, coloquei a cadeira em cima e me subi. Sim, é arriscado, mas não façam isso caso, tá? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Tem correndo fogo? Não. Raiando pra fazer. Pra receber essas bichas. Cuidado. É pesada. Ai, eu. Chegou mesmo no braço. Tá filmando? Tô. Tá pegando eu e sua avó? Pode botar lá pra fora logo. Oi, espera aí, deixa eu, dá pra segurar enquanto eu passo? Tá sim, pode ir. Tá seguro. Tá filmando? Filme eu também. Posso sentar? Aham, só um minutinho. Só isso aqui e depois que você vai. Depois eu posso ir em nenhum vídeo mais? Uhum. Nenhum vídeo. Aí já vai sim, pra ajudar a mamãe. Ui, mãe. Mascou? Não. Tem outro pé. Mas eu preciso desse celular aí. É, pode botar. Ela estaria mais suja. Ui. Acho que essa daqui era a mais difícil. Né? É. É mais alta. É. Estou interessante aqui. Tá filmando eu, ela e a Sofia? Tô. Tô. Ô. 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 Tá bom, pode ir. Posso? Graças a Deus. Mas como é que você faz? Você vai postar no seu. O senhor tá vendo no meu. Eu mando pra mim. Não se preocupe. Segura a cara. Eu não sei se é. E esses aqui que tá metido. E esses aqui? Não, pode tirar. Olha o celular. Olha o celular. Olha ele. Estou preso ainda no carro. Vem com o estilo. Ah. Oi. Oi. Tá bom, pode ir. Não, vai sair. Não, vai sair com uma hora. Não, vai sair com uma hora. Não, vai sair com uma hora. É. Então, vamos lá. Hum, hum. Opa. O duro. Sai. Não sai com a mão, mas sai com o dente. Tirou. É, fica o dente na risca. Não, pega, pega, não é com o dente. O dente da frente não. O dente da frente tem na frente. Só o máximo. Não é uma fresa. Somente bom. Segura. 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 Pode segurar aí ela assim por um meio que as coisas vai junto. Pera aí. Não puxa a sua mão. Baixa ela. Baixa ela, baixa. Baixa. Baixa ela, baixa. Baixa. Esse rodo não pode sair daqui, não tem aparelho não, né? Só no outro, pode se precisar não. Agora eu vou levar para ali. Um cubo junto. Um cubo junto. Um cubo junto, né? É. É uma reta junto, né? É. 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 Eu acho que se fosse pra minha irmã tá sozinha não dar certo não. Uhum. 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 Outro bicho aqui. Ficou a pena? Não. Não. Uhum. Uhum. Um. Esse daí pode deixar. Uhum. Tenta a cor e tira com o alicado depois. Isso aí tá bom. Falei não? Falei não, para. Falei não, para a cor. Falei mais rápido. Falei mais rápido. o 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 como vocês puderam perceber eu deixei aí uma parte do vídeo com áudio original para vocês verem mais ou menos como foi até que foi tranquilo mais chatinho mesmo foi a parte de trás tirar aquele fundo mas não filmei para vocês que foi a parte mais demorada mas essa parte aí de desparafusar foi a parte mais tranquila eu até que gostei foi menos ruim do que ter que desocupar ele todinho e gente não tem muito o que falar nesse vídeo vocês estão vendo aí eu fazendo o que tem que ser feito conforme é o que eu posso né e assim meu povo como você já me conhece eu me coloco para fazer qualquer coisa e quando eu coloco uma coisa na cabeça que quero fazer eu vou lá correr atrás e faço né você já me conhece um pouquinho e com o guarda-roupa não foi diferente e estou me sentindo bem realizado por ter conseguido porque eu passei vários dias imaginando como seria esse processo mas até que foi tranquilo foi nas partes menos ruins de todo todo esse toda essa situação que estou vivendo atualmente e a mãe veio né tem dois ou três dias que ela tá aqui me ajudando a fazer tudo para um processo de mudança e é isso espero que vocês tenham gostar desse like se inscreve assiste os anúncios e deixe seu comentário aí tá bom se você gostou do vídeo se você gostou de ver eu coloco na mão na massa nesse trabalho né que o povo considera que é só para homens fazer mas no vídeo eu mostrei para vocês que nós mulheres também conseguimos e aí